Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, meu nome é Rodrigo e nesse vídeo eu vim estar falando a respeito desse produto aqui, é o Libidigel, também conhecido como Max Libidigel. Se você clicou querendo saber se funciona, se vale a pena, você está precisando saber mais informações relacionadas ao Libidigel, o Max Libidigel, o mesmo produto. Preste atenção, assista esse vídeo comigo com bastante calma e se possível até o final, pois eu vou estar te passando as principais informações sobre o Libidigel e vou te passar porque muitas pessoas não obtêm resultados utilizando o Libidigel, tá? Isso mesmo, então fica comigo nesse vídeo para você estar sabendo dessas informações, tranquilo? E para você que já chegou, decidiu comprar o Libidigel, deseja mais informação relacionada ao produto, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o site oficial do Libidigel, o Max Libidigel original, direto do fabricante. Beleza? Bom, e o que é o Libidigel? Pessoal, é o seguinte, o Libidigel é esse produto aqui, conhecido como Max Libidigel, se eu falar aqui, Max Libidigel é o mesmo produto, tá? A mesma formulação, é um produto da área de sexualidade masculina, para homens que tem problemas como ejaculação precoce, disfunção erétil, para homens que desejam, é insatisfeito, deseja aumentar o tamanho do membro. E como ele funciona? Pessoal, esse produto aqui, ele vai estar agindo diretamente aí nos corpos cavernosos que você vai estar aplicando e consequentemente você vai sentir que ele vai estar retardando a tua ejaculação precoce, tá? Fazendo que você dure de 20 a 25 minutos nas relações com sua parceira, tá? Ele vai deixar o teu garotão aí totalmente ereto e o melhor de tudo isso, ele vai estar aumentando e engrossando o tamanho do teu órgão de forma definitiva, tá? Na minha opinião, ele poderia muito bem vender sexual, na minha opinião, tá? E como é que usa o Libidigel? Pessoal, é muito simples e rápido de utilizar, tá? Você vai estar aplicando aí no seu órgão genital, da glândula pra baixo, e vai estar fazendo pequenas massagens durante 10 minutos. Seu órgão genital tem que estar totalmente ereto, tá? Depois de 10 minutos você pode lavar aí e tá tudo tranquilo, beleza? Ele é um produto que possui garantia de 30 dias. Caso você não tenha resultados, você pode estar pedindo o seu dinheiro de volta, tá? E ele chega na embalagem de papelão bem discreta, rapaziada. Ninguém vai saber que vai estar chegando na sua residência, no seu trabalho também, tá? Não chega na fatura do cartão de crédito também não, estimulante sexual ou algo desse tipo. Se você tem essa dúvida, pode ficar tranquilo. E o prazo de entrega é de 5 a 7 dias úteis. Se você mora na região sul, sudeste. Se você mora na região nordeste, ele demora um pouco mais. É na base de 9 até 10 dias úteis. Beleza? E pessoal, o que eu falei pra vocês no começo do vídeo, porque muitas pessoas não obtêm resultados na utilização do Libidigel, é o seguinte, rapaziada. As pessoas utilizam um produto, apenas um frasco, utilizam um dia sim, um dia não, cinco dias sim, dois não. Pessoal, não funciona dessa forma. Muitas pessoas estão reclamando, mas porque não estão obtendo resultados. Pessoal, é o seguinte. Pra você ter resultados com o Libidigel, é necessário e recomendado que você leve a sério, faça o tratamento no mínimo três meses pra você ter resultados definitivos. Então não adianta usar apenas um frasco, usar um dia sim, um dia não, porque realmente você não vai ter resultados. O indicado pode ser utilizado em três a cinco meses pra você ter resultados melhores possíveis. Tem que entender isso. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vídeo simples, rápido, bem objetivo, bem direto ao ponto. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, cara, deixa um like pra tá fortalecendo. Comenta aqui abaixo também se você ficou com qualquer tipo de dúvida que eu tá te respondendo. E compartilha esse vídeo, pessoal, com o máximo de pessoas que querem saber toda a verdade relacionada ao Libidigel. Então é isso aí. Um abraço e até mais, rapaziada.